É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho. Nós vamos hoje para o nosso café com política sem café. O café é diferente, né? Ô, Fred, bom dia. A gente está quase combinando hoje, hein, amigo? Olha aí, você que está em casa, ó. É claro que a dele é muito mais bonita que a minha, né? Olha que coisa linda, tá carinho? A dele é muito mais bonita que a minha, é claro, evidente, né? Beleza, beleza. Amigo, bom dia. Bom dia a você e os amigos em casa. Agora, deixa eu começar, vou começar te falando uma coisa. A sua participação na semana passada repercutiu, tá? Porque teve gente que me parou na roupa e falou assim, Anderson, fala para o doutor Fred sossegar lá o faixa, senão daqui a pouco vai ter um infarto. O pessoal está preocupado contigo, Fred. Mas vê que eu estou em boa forma. Tá vendo, tá vendo? Porque, olha, não, aí aproveitando o gancho dessa história, antes a gente... É, mas ter atividade física regular, você pratica esporte regularmente, você sabe disso. Faz um bem, assim, extraordinário a saúde, né? Evita muita depressão, doenças coronarianas, no diabetes, contribui com tudo, né? Além de manter a boa forma e tal. Isso aí, está sempre legal. É, sempre. E tem que ter uma dieta balanceada também. Não, e não fica caro, viu? Não, é claro que não. Se você souber, você sabe disso, se você, a nossa nutricionista, sempre aqui com você e tal, fizer associação de uma boa alimentação... É verdade. ...e uma atividade esportiva, você tem uma vida mais prolongada, uma vida mais saudável. Gasta menos com remédio. Gasta menos com remédio, vai mais à feira. Gasta menos com remédio, vai menos à farmácia, vai mais à feira. Mais à feira, é. Isso aqui é a ideia, melhor, né? Vale muito a pena, né? Vale. Agora, Fred, tem que começar o Café com Política hoje, tem que começar com esse assunto, né? A gente está a semana inteira falando de questões bastante complicadas com relação ao nosso cenário político nacional. E um dos assuntos que mais estão em voga hoje são os assuntos relacionados à reforma política, né, gente? Você sabe que a reforma política hoje está na pauta, né? Está aí a questão do distritão, está aí a questão das mudanças eleitorais, né? Se é melhor, se não é. Mas existe uma discussão que eu quero aproveitar e perguntar ao doutor Fred, que é uma discussão necessária, que é justamente com relação a essas reformas necessárias. Não estou falando dessas reformas aí que estão apresentando até agora, não. Isso aí, gente, a gente tem que estar muito atento, porque tem muita conversinha aí para enganar eleitor. Eu estou falando das reformas necessárias. Essas é que precisam ser discutidas, né, Fred? É, essa é que tem que ser feita, porque eu atuo na política estudantil, minha história é longa. Se confunde com a política, né? Com a política, porque a gente precisa fazer política. E política é importante. Agora, a boa política, né, é fazer, buscar isso. Não é isso. Esse modelo que está aí esgotou. Não dá mais. Você vê, o país, o ponto que chegou, a questão é política. O estado do Rio, o ponto que chegou. E a cidade de Teresópolis, o ponto que chegou. Isso tudo foram ações políticas, que foram malignas. E qual modelo? Nesse modelo político, nesse sistema partidário, nessa forma de representação, que os partidos não representam nada, apenas são pequenos comércios, né, na mão dos caras para negociar cargo, para negociar vice-prefeitura, essa sacanagem toda que a gente vê aí, né? Então, é corrupção, é essa vagabundagem, esses criminosos todos usando a política, a república, aquilo que pertence a todos, para se beneficiar. Isso tudo tem história, né, do patrimonialismo brasileiro, do caciquismo, tudo. Então, esse modelo é que vem. E os políticos mesmo lá, que estão com o mandato, agora a gente tem as redes sociais que ajudam muito, tanto é que se vê que os caras lá, para baixar o valor da contribuição do estado, era 3 bilhões e pouco, aquele cara do PT de São Paulo é o Vacari, às vezes acho que está preso, é o outro. O Vacari está preso. Está preso. O outro lá, o deputado lá, do PT Cândido. Aliás, preso do PT tem um caso, tem um monte, dá até para escolher. Infelizmente, é verdade, mas é isso. Aí, Anderson, isso é o que gerou essa história. Desde a gente muda para a república, o império, república, e chega hoje nesse modelo que está aí. Aí, eleição proporcional, você vota num, elege o outro, essa porcariada. Não deu, não deu, não dá mais. Então, a história do distritão, por exemplo. Na Alemanha, você sabe que eles têm um sistema distrital misto. É, distritão. Mas lá é misto, não é? É misto, é. E eles vieram para o Brasil para tentar entender o processo, porque deu um problema com esse distrito. A idade dos eleitos, o cara elege com 30, aquilo vira um domínio. Um domínio, sim. Então, sempre elege as mesmas pessoas. O distrito misto ainda tem a questão da regionalidade. Elege sempre as mesmas pessoas. Então, o cara, eles estão com o problema, porque os caras estão todos velhos. E não tem renovação. E o grande problema, a maior discussão, inclusive, né, Fred, com relação a essa questão do distritão, é que um dos pontos que são criticados, muito criticados com relação a isso, dizem respeito a essa desvalorização dos partidos. Os partidos estariam desvalorizados nesse novo sistema. E aí, no misto, até um pouco mais, né? Porque, efetivamente, os candidatos dentro do mesmo partido estariam competindo entre si, né? O que, na verdade, acontece com esse sistema do distritão, né? E também no distrito misto. Essa preocupação do partido desvalorizado, eu acho que já está mais do que superada no nosso país, né? A gente não tem mais partido há muitos anos. Não, 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 não tem. Há muito tempo. O PT foi a última bala, entendeu? Foi a última bala. Tem aí alguns partidos menores, que são mais ideológicos e tal, não sei o quê, mas o modelo da eleição proporcional... Coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Essa sacanagem toda, dessas coligações, são grandes sacanagens. O cara fica presidente do partido, só que fica o período em que ele não tem eleição, o partido simplesmente desaparece. Não faz nada mais. Não tem reunião, não tem nada. Aí vai chegando o período eleitoral, eles juntam lá, faz, na verdade, uma organização. Entendeu? Então, qual é o... Muitas vezes criminoso. Quem é de esquerda, quem é de esquerda, fica claro isso. Quem é de direita, quem é do centro, não tem problema, cada um no seu quadrado. Então, na democracia é assim. E a segmentação existe, né? Às vezes, você vê nos Estados Unidos, a segmentação é mais clara ainda, né? Na França. Republicano, democrata, na França também, a mesma coisa. Na França, em todos os países democráticos. Tem o partido dos trabalhadores, tem o partido que representa a aristocracia. Na Alemanha, na Espanha. É salutar, inclusive, que existe. É, normal. Então, agora, do jeito que é aqui no Brasil, virou um grande feudo. Tudo tomam conta, né? Você pega essa família garotinha, quantos anos? Agora já virou palhaçada, mas é... A família Pissiani, né, Fred? Pissiani, aí pega garotinho, Pissiani, o cabral... Oligarquias políticas. Vão formando oligarquias, né? À custa, às custas do dinheiro público, né? No Nordeste, é muito claro isso, né? A família Maia, né? A família Maia. Lá na Paraíba, Rio Grande do Norte. Enfim, vai o Arraio. Família Magalhães, na Bahia. Magalhães, na... Depois diminuiu um pouco. Mas aí, oligarquias substituem outras. Então, a gente precisa de um modelo muito mais transparente, né? Onde você vai votar em mim, você fala, bom, eu estou votando com essa ideia, tal, não sei o quê. Você cobra de mim, você não vai... Como tem o Partido Verde, que defende algumas bandeiras interessantes. Aí, as coligações são em cima de temas de interesse da sociedade. Então, essa reforma política é meia boca, entendeu? É meia boca e eles estavam armando lá aquela emenda Lula, aquele monte de sacanagem lá que foi tirada. Muito frágil, muito frágil. É, mas a discussão tem que haver, tem que ter mudança nesse modelo. Então, os políticos ficam cada um pulando de galha em galha, cada um vai para o partido. Você vê que não representa nada. Esses partidos não representam nada. Mas eu acho que tem que mudar, sabe? A gente sair dessa mesmice e conversar, como aqui a gente está conversando, nas redes sociais. E nada impede também, né, Fred? Mas esse modelo faliu, entendeu? Você vê o Tricano, está há quantos anos aí? São cinco mandatos. Entendeu? É o mesmo sistema, o mesmo modelo. Então, isso independente de ser o Tricano, era o sei lá quem, entendeu? Para a gente não ficar aqui... Falando só dele, né? Falando só dele. Vários outros aí para trás, aqui na nossa história. Mas, então, tem que mudar. Esse modelo tem que mudar, sabe? Então, como é que pode um deputado hoje estar ganhando... Saiu aí na rede social, R$ 126 mil, um salário mínimo de R$ 937. Isso é uma agressão. Com o professor ganhando menos de R$ 2 mil. Com o professor ganhando essa mixaria. A falta de reciclagem, o sistema de saúde, aí tudo podre, entendeu? E nada impede também, Fred, a gente está falando de modelos, né? E aí, me parece, o que parece para as pessoas é que quando a gente fala de modelos estabelecidos, que só existem essas possibilidades. O que não é verdade. Nada impede que o nosso país, e nós temos soberania para tal, crie um novo sistema, né? A gente já importou o sistema norte-americano presidencialista, né? A gente já importou o sistema judiciário alemão. Por que a gente não pode criar o nosso sistema político? É possível, é lógico. A gente tem soberania para isso. Olha, a gente vive o presidencialismo, a gente vota no presidente. A gente acha que o presidente tudo pode, que o Estado tudo pode. O representante maior do Estado. É, é o presidente da República. Aí é um presidencialismo que depende do Congresso Nacional, de deputados. E nesse modelo político que a gente vive, é um sistema esquisito. Você não pode, para impeachment um presidente, dar uma dor de cabeça desgraçada, né? A gente já tem experiência com a Dilma, com o Collor, com... É que, na verdade, o nosso presidencialismo foi adaptado, né? É importante que as pessoas saibam disso. E o modelo... A gente pegou o modelo norte-americano, não é o mesmo funcionamento dos Estados Unidos, que lá tem o federalismo, né? Aqui nós não temos o federalismo. E aí, eu acho que talvez seja o maior problema, porque as questões que o Fred está falando, as questões locais, acabam sendo colocadas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. O que vale mesmo é a palavra do chefe do executivo, essa hipertrofia do poder executivo da União, que não tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem uma questão de uma discussão federalista muito maior, que talvez a gente tenha perdido em algum momento da história. E aqui, se o presidente precisa aprovar alguma coisa... Ele tem que fazer um jogo... Aí fica aquela compração de votos, como fica o senhor Temer, mas foi o Temer, foi o Lula... Aliás, comprou com o nosso dinheiro, que a gente está pagando, né? E não pagando a conta. É com a gasolina, ele está pagando tudo. É tudo, pagando a conta, né? Então, isso já é mais difícil mudar, porque isso depende de... Ou é parlamentarismo, a gente tem coisas do parlamentarismo e coisas do presidencialismo. Aí virou esse saco de gato, chamado de presidencialismo híbrido. Híbrido. Que é ruim. E a vida, eu acho, Anderson, e aí em casa, a vida acontece aqui, ó. É no município. Claro. É aqui que eu vivo. E as soluções partem dos municípios. Então, a gente tem que buscar soluções. Uma coisa que funciona bem, está funcionando bem, seja lá do Tricano, seja de quem for... Vamos seguir com ela, né? Do querido falecido Pedro Jaara, do querido amigo Celso Dalmaso, entendeu? Que teve uma grande contribuição aí. Enfim, outros tantos, cada um... O que foi bom, tem uns que foram muito melhores, foram muito piores, né? Contribuições negativas. Mas aqueles que contribuíram com uma coisa boa, um projeto que seja... Projeto da cidade, que não pertença ao prefeito ou à prefeitura. Seja do município. Então, tudo bem, a gente continua. Eu acho que é com essa nova mentalidade que a gente tem que trabalhar, operar. A gente precisa sair desse buraco. Tem que sair, né? Sair desse buraco. E temos que pensar numa solução o mais rápido possível. Tem, a gente tem que buscar soluções. Porque problemas que todo mundo sabe quais são... O problema é só sair de casa e, às vezes, nem precisa sair de casa o que está aí. Mas a gente tem que apontar. Essa é uma função, eu acho, de quem faz jornalismo, quem faz... Quem é... Quem é militante político, policia. Tem que ter oposição, que é a oposição que aponta os defeitos. Ela enfia o dedo na ferida. Não fica escondida a câmara nossa aí. Fica tudo escondida, rapaz. Não nos representa... Faz o... No velho modelo político que a gente está fazendo, falando. Então, é aquele fisiologismo... É a troca por consumo. É a troca por ajudas, né? E quem tem mais dinheiro, leva vantagem. Então, às vezes, você tem uma pessoa legal, uma pessoa que ativa na comunidade e tal, ela não tem oportunidade. Porque quem tem o dinheiro, o poder econômico acaba passando por cima. Então, é isso. Tem que mudar totalmente. Totalmente. Vamos mudar. Vamos começar a mudar. A mudança começa aqui, com a discussão. Falando, claro. É debatendo. É no debate que nascem essas coisas importantes. Exatamente. Doutor Fred, não teve café não, mas daqui a pouco tem. Não, mas o café a gente toma. Mas, ó, a minha camisa aqui, ó. O nosso diretor ali... O Ricardo. A camisa está abrindo aí, Fred. O botão caiu, está sem reserva. Fred, muito obrigado pela participação. Semana que vem tem mais Fred aqui. Esperamos que com um café. Não acabou não, tá, gente? Daqui a pouco o chefe vai estar aqui comigo e o Vanderlei Pérez vai trazer a foto do dia. O que será que o chefe separou pra gente hoje? Já, já, depois do intervalo comercial.